Ela brinca Ela brinca Sequestrou esse meu coração vagabundo Me convidou pra viver em seu mundo Pede que eu entre cada vez mais fundo Enlouqueço a cada segundo Ela gosta de brincar Ela gosta de brincar Admirável, inevitável Esse seu jeito me domina inacreditável Olhar tão verdadeiro, implacável Me deixando tão sem graça E fiquei um cara tão instável Um swag que é fora do normal E consegue fazer com que eu me sinta especial Então prove, disse meu nego prove Vamos fazer um love pra deixar o corpo leve Nessa noite que é breve Lábios ardentes tipo licor Ela está desabrochando, me chamou de beijar flor Sempre estou desesperado, preparado ao seu dispor Incendiei minha mente, queimei o meu cobertor Mil, mil momentos de amor Preciso, por favor Desse gosto de mel, me aquecer com seu calor Levar até o céu, me embriagar nesse sabor E no ouvidinho sussurrar esse refrão Baixinha Na cara era de safada depois de um gole de vinho Ela vem chegando de mansinho Bem devagarinho, me tratando com carinho Desse jeito tu me deixa maluquinha Sequestrou